Essa é uma história de Belzebú, um deus que foi amaldiçoado por Satã, o primeiro governante do inferno. Dizem que qualquer um que se aproximar dele morrerá, e por conta disso, o deus vive cercado de solidão. Até que eles apareceram, Lucifer, Samael e Azazel, disseram que não se importavam com o que uma lenda falava, e acreditavam ser só um poato cruel. Mas se não for só uma lenda, por que se arriscar comigo? A sua resposta me impressiona, Lucifer, só quer ser meu amigo. Os dias se passam e eu me sinto bem, da solidão já não sou mais um refém. Eu pude sorrir livremente, mas nada nunca dura para sempre. Eu adormeci, nem percebi que cochilei, sangue e cheiro podre é esse, com medo procuro alguém. Mosca cercando o cadáver dos três que estavam comigo, então além da verdade, foi Satã que matou meus amigos. Não, não, não. Você entende o que você fez, eu juro, com tudo eu te matarei. Vou encontrar e acabar com você, eu juro, Satã vai morrer. Eu me vejo tão obcecado, Satã eu vou te achar, eu juro vou vingar os meus amigos. Lili, te responda, me diga o que deseja comigo. Não me encare ou me distraia do meu próprio objetivo. A sua insistência em querer me ajudar, me lembrar de um amigo que não vai mais voltar. Luz e fé morreu só por me conhecer. Pobre Deus que está destinado a sofrer. Sem perceber, criei um laço com você. Pobre Deus que por me esqueceu que toda vez que ele ama seu amor vai morrer. Lua de sangue, reflete meu real semblante. O monstro que eu procurei, em mim mesmo encontrei. Coberto de sangue, eu que sempre fui o culpado. Matei todos que eu tinha amado. Agora que eu sei que eu sou você, meu maior desejo é morrer. Você entende o que você fez? Eu juro, por tudo, eu te matarei. Vou te encontrar e acabar com você. Eu juro, satã vai morrer. Não, eu quero que... Tem que ter mais um pouco. Tem que ter mais um pouco. Obrigado.